O que é o Lampião? Isso aqui é o Lampião, viu? Cuida, galera! Fez o Maiubamba aqui hoje, velho! Quero oferecer aqui, meu parceiro Alan que está aqui, meu parceiro Amauri, meu parceiro Matheus, Meu parceiro Catinga, meu parceiro Vé, meu parceiro Pedro do Agudão, meu parceiro Tiago, meu parceiro Lildo, meu parceiro Henrique Poiquinha, meu parceiro Gilmar, Chuchu, Silvirino, Luca da equipe Carreirinha, Jairus Campina Grande, seu Ivanaldo, tamo junto, meu parceiro José, lembrei de você, Marcos do Tempo, e os demais aí que eu esqueci, e o parceiro Felipe também, né? Cuida galera, vou botar um bichinho aqui no... E o bom é isso aqui, ó, olha, a natureza, tchau e obrigado. Não é fira essa porra não.